MC Gui não, mas nem porque eu não gosto dele mas, sei lá, não me agrega em nada, tipo, sabe? o jeito dele, tipo, ele é muito não é preconceito, mas ele é boy, né? então, tipo, o público dele é outro não tem nada a ver comigo, o meu é favela, cara é periferia, ele é muito teen pros boys tá ligado? pá, já era, tem música minha que toca também na balada de boys pra chutar o balde, fizeram a versão light pra tocar na balada de boys, eu vi que tem várias versões, né? só que, tipo, eu não imagino eu fazendo um fit com ele e dele falando dos bairros de São Paulo, tá ligado? dos bagulho, entendeu? então nem pá não